Olá gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Hoje o vídeo eu vou estar arrumando as malas, tá bom? Pra nossa viagem, como eu já falei no vídeo anterior, tá? Nós vamos viajar, vamos lá pra Gorupi, tá? Por causa da minha sogra, tá bom? Então eu vou arrumar a mala aqui, vou começar pelo quarto das meninas, arrumando as malas delas, tá bom? Pra me levar, porque de menina é mais coisa, a minha mesmo eu só pego lá, olha o que eu vou levar e põe na mala, né? O quarto das meninas não, tá? Tem que escolher, tem que levar um bocado de coisa ainda, tá? Então eu vou arrumar a bolsa aqui, tá? A mala, então eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Pra quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo no canal, me chamo Atila Costa, sou casada e sou mãe de duas princesinhas, tá bom? Então vem comigo, tá? E bora lá pra arrumação das coisas, tá? Vou separar as roupas delas aqui, tá? Que eu vou levar, tá bom? Então bora lá, pessoal! Bom, pessoal, separei aqui, tá? Algumas coisas, o celular tava carregando ali, tá bom? E também tava salvando o vídeo, ainda não tinha nem como mexer. Bom, separei aqui, esse aqui é da Cristal que eu vou levar, tá? Esse aqui é da Pédula, ainda vou pegar outras coisas ali, tá bom? Um conjunto de roupa de frio, não sei se você tá fazendo frio. Aqui é calcinha, aqui também, esse aqui é o negócio que eu vou levar, tá? Esse aqui é esse perfume, tá? Esse aqui é o repelente, creme de cabelo, tá bom? E esse aqui é o sorinho de nariz, falta pegar mais remédios. Esse aqui é o pente, tá? Tem esses cabelos aqui, tá? E falta pegar outros remédios ali pra me levar também, tá? Aí eu vou colocar na bolsa aqui, essa bolsa aqui, ó, que vai comigo, tá? Lá na frente, porque eu vou colocar a roupa aqui também, tá? E os remédios, tá bom? Bom, pessoal, aqui tá algumas coisas, tá? Minha e do meu esposo, tá? Que eu vou colocar dentro da bolsa, tá bom? Agora eu vou arrumar, tá? Aí aqui tá, coisa também de produto, limpeza, tá? Vou tentar levar essas duas, o bastecinho que é das meninas, tá bom? E seleçãozinha aqui, também por precaução, tá? Então é isso, e a pérola tá ali chorando, tá bom? Eu vou continuar arrumando. Bom, pessoal, eu voltei aqui de novo, tá bom? Depois daquela hora que eu arrumei as malas, eu fiz bocado de coisa aí, só que eu não gravei. E agora nós já vai lá pra rodoviária, tá? As malas já tá prontas. Só tô arrumando as meninas aqui, né? Dando tudo um retoque, mas já estamos indo, tá bom? Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês as malas. Aí, pessoal, aqui tá? Essa mala aqui, tá bom? Ali tem essa mala também. E aqui tem a cristal. Aí a cristal. Ali a pérola. Vou colocar a fralda na pérola agora. A pizza que nós comeu, né? De nós ir. Então nós já vai, tá bom? Então, quando vocês viram aí, né? Já mostrei as meninas, já mostrei as malas. Então nós já vai lá pra rodoviária, tá bom? Pra onde? Pra quando? Meia noite, tá bom? Ele sai daqui meia noite, tá? Aí nós já vai pra lá. E agora eu vou tentar gravar um pouco pra vocês, tá bom? Na nossa ida pra lá, tá? Aí, da boa. É sempre. Olha a gente. Olha a gente. A gente tá animada, hein? Olha a gente. Olha a gente. o ônibus agora ele vem mas o ônibus agora ele vem e aí aguardí bom pessoal e aqui estamos nós né na rua do Viares esperando um tempo agora né espero que ele não enrola muito porque ele sempre está atrás né mas bora lá Mãe Fedeixa 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 O que é o que é que é que é? O que é que é? Ó, de cristal! rodoviária né pérola cadê papai? papai não está lá não, pode botar aqui, não é seu pai, pede, vai aqui Cristal e aqui estamos nós?' eu quero Cacho! Cacho! Veja! Cacho! Veja! Cacho! Veja! Vem.. Vem.. maintaining.. Ramp! Vem... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.